Está acontecendo nesta manhã de quinta-feira aqui no Paço Municipal, cidade de Sapezal, o primeiro fórum comunitário do centro da Unicef aqui no nosso município. Qual a importância de tudo isso para a nossa cidade? Por isso nós vamos conversar aqui com o doutor. Doutor Wagner, o que nós podemos falar a respeito desse primeiro fórum que está acontecendo no município? Então, Pavão, hoje como presidente do CMDSA, nós estamos reforçando as políticas públicas voltadas para criança e adolescente. E o seu Unicef, ele vem para nos complementar, pois os trabalhos já são realizados. Mas hoje nós trabalhamos com outros índices e outras vertentes, buscando melhorias, buscando aperfeiçoamento em relação à criança e adolescente no município de Sapezal. Então, o trabalho desenvolvido nesse fórum para adquirirmos o selo Unicef, que é o ano de 2022 e 2024, ele vem para reforçar e ampliar os trabalhos já desenvolvidos no município. Essa é uma importância muito grande. Com essa definição, doutor, o que nós podemos esperar? O que nós vamos receber com isso? Bom, inicialmente nós seremos reconhecidos por uma entidade de peso, nacionalmente e internacionalmente, pois o selo Unicef, ele trabalha com políticas especialmente para pessoas em situação de possível vulnerabilidade, como são as crianças e os adolescentes. E nisso nós iremos desenvolver melhor os trabalhos e a educação dessas crianças. Então, o selo Unicef é uma iniciativa do município de Sapezal, quando aderiu, em trabalhar o tripé da política pública, que é a assistência social, saúde e educação. Então, é importante que a comunidade saiba que nós aderimos no ano passado. Essa edição do selo, ela tem uma vigência de 2021 a 2024, onde o município, ele pode ser certificado, caso ele atinja as metas, das quais envolvem as três políticas públicas, educação, saúde e assistência. E temos indicadores, Pavão, para estarmos alcançando. Então, o fórum é para validar justamente quais são as estratégias que essas três políticas públicas irão utilizar para que nós alcançamos a meta até 2024. Bom, uma coisa importante, as pessoas até gostariam de saber, e vai saber a partir de agora, a respeito desse convite. Quem foi o convidado e quem convidou? Foi o Unicef que olhou para a cidade de Sapezal e falou, aqui teremos que colocar o selo. Como que foi esse projeto para adquirir esse selo? Na verdade, o interesse, a edição estava aberta, para que os municípios que quisessem fazer adesão, assim fizessem. E Sapezal fez adesão, juntamente com essas três políticas públicas, justamente porque tem o objetivo de aprimorar o que já é feito. Então, é importante que a comunidade saiba que, aderindo ao selo, nós, políticas públicas, temos o compromisso de melhorar, porque nós temos indicadores, a gente sabe como está, e para onde a gente deve chegar nessa questão de excelência, na melhoria do que é prestado para criança e para adolescente. Está sendo discutido nesse primeiro fórum? Isso, o primeiro fórum é justamente para que nós, junto com a comunidade, com as entidades socio-assistenciais e demais representantes dos conselhos municipais, possamos traçar o plano de ação municipal pelos direitos da criança e do adolescente. Esse plano tem uma vigência até 2024. Nesse sentido, que as três políticas públicas, que fazem parte do tripé, estarão, junto com os mobilizadores, junto com o NUCA, que é o núcleo de adolescentes aqui do município, estarão validando essas propostas que já foram pré-elaboradas em cada política pública. Então, nesse momento, é de extrema importância agradecer aos secretários, a Nilci, ao secretário Ralf, a secretária Cristiane, ao Claudio Scariotti, prefeito em exercício, por todo o apoio que nós, da Comissão do Selo Intersetorial, temos recebido, aos mobilizadores, ao NUCA. Muito obrigada mesmo. Sem o apoio de vocês, nós não conseguiríamos ter realizado nosso primeiro fórum. Obrigado.